Boas pessoal, estamos aqui dentro de uma 250 Mercedes de um cliente, o cliente chegou aqui com uma luz de motor acesa ele recorreu a outra casa de reprogramações, não importa agora quem a nível de reprogramação o carro estava bem feito estava uma reprogramação em condições, mas deixaram aquela parte menos boa por fazer ficou a luz de motor acesa, disseram sempre ao cliente que não conseguimos por este motivo, e o cliente acabou por andar sempre assim também lhe fizeram uma eliminação de fio de partículas fictícia, foi ou não foi? Exatamente. Pai, o que é que aconteceu quando fomos lá ver? Ficou metade dele lá dentro. Estava lá dentro de metade. Então pessoal, vocês certifiquem sempre se o serviço que vocês pedem é bem feito ou não, porque este rapaz se não fosse eu a dar fé, ele na cabeça dele tinha o fio de partículas do meio lado e não estava, tiraram só a parte de baixo e deixaram a parte de cima, a seguir ele queria que o carro fizesse som e queria que o carro andasse mais e o que estava a acontecer era que o carro não andava além disso tinha uma luz de motor acesa que neste momento está... Apagada. Quem é que apagou? Aqui a PF RF Tour Performance Pessoal imigrante gostei de falar mas é normal pessoal, eu não levo nada a mal, antes pelo contrário fiquei muito contente de conseguir resolver os problemas que os outros não conseguiram resolver que eu sinto há que se pôr sempre então para... pá e agora vamos testar isto a puxar ora bem, mete-me, mete-me na boa eles esperam, eles esperam ora bem força amor, já vemos papá é ou não é? vira para ti que isto que não se está a pagar a rica não é? ah pois é bebe ah meu vos papá amor é ah pois é bebe quadrante limpinho vamos mostrar aqui o quadrante vamos aqui a ver se o pessoal vê oh zero luzes acesas pessoal tudo em condições a nível de fumo o cliente que fale como é que ficou? ficou impecável nada de fumo era assim que crêsse? Exatamente. Está a 5 estrelas. Muito obrigado por teres escolhido a nossa casa. Até me arrepio. Pessoal, eu trabalho por amor. Amor mesmo. Eu gosto disto. Eu sou apaixonado por carros. A minha vida são carros. E saírem daqui os carros resolvidos sabe-me bem. E resolver os problemas que os outros não resolveram então aí é que me enchem mesmo os tomates. Vai assome. Caralho. Foda-se a disto binário. Puta. Ó. Olha aquela desbrava. Ó. Pronto. Ok.